Família, nossos amigos já tá chegando, as malas já estão tudo no jeito aqui, ó. E quem é esse carro, hein? Que máquina é essa, meu parceiro? Mais dois mil quilômetros, hein? Galera, ó, tamamos meia hora nessa estrada aqui, só rodamos 50 quilômetros, ou uns 30 quilômetros. O Marco não sai daquela velocidade ali, ó. É, pra não ser pegado uma rota pra gente ir lá pro Brasília. E aí, ó, no mapa não tem, só tem aquela ali azulzinha, ó. Aí no mapa aqui, eu apaguei uma outra rota aqui, né? E lá, e tem pouco combustível, tá? A gente tá torcendo pra ter um posto próximo. Não tem pouco, pouco não tem não, tem 150, mas... Mas, dependendo do lugar, né? Mas a pessoa no meio do Nasa desse aqui, como tá devagarzinho, gasta mais combustível. Então a gente tá esperando aparecer alguma casa aí, pra poder nos perguntar. E torcei pra não precisar voltar, pra poder abastecer, né? Ah, mãe... Eu tô aqui pra botar meus bófos pra fora. Quero botar meio... Quero botar meio enjoando. Não, mas encher o carro de terra, que é um problema mesmo. E a mãe é doido. A mãe tá aqui, pelo menos isso. Já pensou, ela me enjoando e eu me enjoando, me enjoando. A mãe tá aqui, pelo menos isso. A mãe tá aqui, pelo menos isso. É quantos quilômetros, mais ou menos, daqui? Doze, né? Doze caiu, já tem um posto. E asfalto aqui, já é próximo? Tá longe, né? Quantos quilômetros tá indo de estrada assim? Tá longe, né? Vai mais de uma hora, mais ou menos, assim. É, nessa base. Mas o posto é quatorze quilômetros, né? Doze, né? Pronto. Pois valeu. Ah, fica na beira da estrada? Pronto. Obrigado, hein? Eu tenho uma boa e má notícia. Quer qual o primeiro? A boa. A boa pra dar uma animada na vida. A boa é que o posto tá a doze quilômetros daqui. Meu Deus, meu Deus. É. Por que ele ficou esse jumento? Agora quer a má notícia, Margun? Fala. Ele falou que não tem nem base do asfalto, disse que tá longe. Eu perguntei, falei, mais ou menos uma hora e tal. E rapaz, não sei nem dizer, mas é longe, viu? Deve lá, não sei aonde. Pode perceber que tem posto, né? É, né? Mas aqui tem diesel. Vixe, ainda tem isso. Rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Tomara. Ai, senhor. Eu vou chorar. Chegou a hora de sentar na cadeirinha. Chegou a hora. Ô, gente. Sim, senhor de leite, foi? Ó, não é pra chorar, tá? Fala, papai, você tá pedindo um esforço muito grande. É, se você não chorar, papai, mamãe promete que deixa você comer um pedaço de ovo de Páscoa. Olha aí. Mas tem que cumprir, que aí a mamãe cumpre. Vai lá, manhã. Pé, pé, coitada. Ó, o pé, porque que ela tá falando? Ó, o pé. Ó, o cara tem que fazer. Mas tava assim. E o bracinho. Lembra do ovo de Páscoa, ó. Bom dia, princesa. Meu Deus. Ai, Deus. Quem é a princesa da mãe? A moça mais moçuda da mãe. Que vai pedir o cabelo. Pode me tirar, Lagi. A moça mais moçuda da mãe. Tchau, tchau 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 Por que você tá chorando? É porque você não tá vendo a neblinha, né? Só nós Primeiro túnel, né? Túnel Tchau 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 Olha pro lado Parece nós estamos dentro da nuvem Olha, Junior, olha pra lá, tu não vê nada, Junior Não vê nada E a pista daqui é isso, Junior E o cara aqui, ó, dentro de boa Tchau 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 vai chegamos vamos abrir aqui vamos botar aqui bom pessoal chegamos no destino e agora vamos pegar as coisas todo mundo ali com as coisas vamos pegar aqui essa mala agora olha a situação que ficou esse carrinho tem poeira ó o que foi nenê querem descer o que foi deixa a menina andar amor ela vai vencer quantos quilômetros eu vou deixar quando a gente chegar no apartamento ela quer andar ela quer correr deixar a bichinha andar ela quer pegar as coisas que ela quer para bagunçar olha olha ela quer o que bagunçar é porque ela quer brincar com a bola mas ela vai ficar lá em cima não não vou deixar ela é mesmo vou botar aqui ele ia embora mesmo com a minha mala já pensou? sim a gente vai se dividir né bom família totalizando a gente pegou dormiu em duas pousadas na estrada foram quantas horas de estrada? 27 eu digo 27 a gente parou em dois lugares não foi? não a gente parou em dois lugares não foi? para dormir foi dois lugares a gente parou na Bahia e aonde? na Bahia? na Bahia a gente parou em Minas e agora o lugar eu vou mostrar para vocês agora amanhã dando trabalho dando trabalho meu Deus do céu meu Deus do céu eu jurei que o elevador ia cair meu bem eu ju ah ação está ação está ação está bonita boa tarde opa desculpa é aqui mesmo? é sempre ah tá um pouquinho um pouquinho um pouquinho ah sim sim ah tá bom tá certo vocês podem ficar à vontade tá vendo deixa eu te ajudar vou pegar aqui as malas para me revelar para vocês o destino que a gente está oh 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 o que que é aquilo? o que que é aquilo? acho que agora desce por desce mais vocês já sabem onde é que a gente estamos olha onde é que nós estamos olha onde é que nós estamos olha onde é que a gente estamos olha onde é que a gente está amor no Rio de Janeiro olha onde é que é o Cristo repeto velho da hora né meu bem vamos abrir porque eu tenho que chorar amor porque eu estou emocionada porque galera para quem não sabe o sonho da queda vai conhecer o Cristo e a gente vai ter que realizar né ela vai gravar para o canal dela conhecendo o Cristo oi oi e bom família o nosso destino final é o Rio de Janeiro velho para quem sabe para quem me acompanha aí sabe que eu já vim aqui passei quase 20 dias teve várias aventuras que eu vou botar para vocês agora um pequeno resumo do que aconteceu aqui no Rio quando eu vim para cá passe nuvem são loucos apareceu quer dizer quase olha só agora sim está bem nítido mas falta o helicóptero por dentro ali que é o passeio um trechinho daquela coisa eu sei pode ser? pode ser aqui ó pode até um trechinho aqui ninguém ninguém já que é tudo um jogo o resto vira a cara quando o jogo vira vem jogar na cara eu vejo vários vindo pagando de par provavelmente esse marcar te para o mesmo que protege é o mesmo que dispara vai Junior! e agora eu vim de novo no intuito de passear óbvio né porque foi uma aventura para vir de carro e para realizar o sonho dessa moça em conhecer o Cristo o Rio quer dizer é o Rio né se olha onde é que você está? Onê que você está? se olha onde é que você está? onde é que você está? onde é que você está? eu se mando onde é que você está? bora 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 tem um banheiro aqui tem um ab vetível ó de jeito do quarto né? grandão né é grande branco né é um homem que é um abrigo aqui né de primeira conhecendo aí a porta que dá acesso a lá mano valei mas não sabia não é mais um banheiro né hum olha eu fumei primeira vez que eu vejo para que que é isso aí para a água não vazar para cá tudo isso não tá livre a banheira será não dá ideia é uma banheira melhor vocês ficarem com aquela cama lá que é maior é que ela é maior por causa da neném o cristo cadê dá para ver aqui também não não é bom bonito da hora né gostou da eu tenho fia eu tenho fia entendeu eu não tô dizendo que vai acontecer mas é se acontecer mas você imaginou acontecendo ela tem não 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 tem possibilidade daquele elevador travar com nós não é um bom né eu chutei alguma coisa aqui chutei um gato gato não fez um barulho ó tem tem deixa a menina tá que ela já passou 24 horas no no colo ela quer andar olha aí tá vendo deixa ela explorar a casa só cuidado para não quebrar nada viu que parece não é secar as coisas que a gente pode entrar vou mostrar cozinha olha cozinha tem vista gente essa aqui é a porta que dá um outro elevador aqui júlio a porta que dá uma doença sabia olha 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 lavando a roupa vendo o cristo então tá vendo já pensou querendo para quem queria ver o que vai passar os dias tudo vendo o cristo vai usar de ver aqui ó e aí é com certeza mas aí gostaram eu gostei eu também gostei também gostei muito deixa de ser medroso mano isso aqui não vai cair não a cozinha é boa né espaçosa tem tudo aqui ó e aí a gente queria fazer uma coisa bem que lado também ó o que é que eu acho bom a gente deixa algumas coisas mais altas é melhor não 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 Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Dá tchau, dá tchau. Dá tchau. Aqui, ó. Tchau, no vídeo dá. Tchau. Pede o pessoal se inscreva no canal. Pede o like. Deixa o like. Deixa o like. Dade. Meu Deus do céu. Pode ir tu piasi aqui, ó. Jesus, vamos embora. A base regra da casa, ó. Quer então, a mamãe quer? Pois é. Valeu, vamos ficar um dia por aqui. Uns dia, quase dia. Quase dia? Dez. Dez aqui. Por aí. É, ainda tem outro destino mais da hora ainda, que é dentro do Gil. É, ainda não vamos revelar, né? É. Todos os canais aí do YouTube. Junho Rodrigues, se inscreva no canal. Se liga aqui. Sua culpa. Acompanha aí. Valeu. Aconteceu alguma coisa aí? O que foi que aconteceu? Ju, eu... Aconteceu alguma... Eu trouxe chocolate pra minha filhada. O que aconteceu? Meu... E o outro se destruiu, Ju, Maia. Maia. Raquel. Ah, o que vale a intenção, né? Eu falei pra ela pegar uma cunha e espalhar assim, ó. Que eu acho que dá certo. E o outro que rasgou, Ked? Eu não faço o que é. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caraca, Ked, esse rasgou o pacotinho. O que vale a intenção, Raquel. Ked, se eu achar uma cacau show, eu como e compro o outro. Pronto. Pronto. Isso aí, tá resolvido. Resolvido. Ked, uma bolsa falou que ia passar o óculos lá no campo, a gente vai dar banho na Maia. Oh, muito obrigada. Vai ter uma piscina aqui. Tá vendo? Ei, meu bem, agora eu vou tomar um banho, tá? Eu tô mais cansada. Mas eu tô mais cansada. Mas eu tô querendo fazer o meu doce, tá? Mas eu tô mais cansada. Mas eu tô querendo fazer o meu doce, tá? Mas se tu demorar o tanto aqui, tu costuma demorar o meu doce. Eu vou tomar um banho. Ih, entendeu? Oi? Maia! Filha! Não demora muito não, vamo. Tá bem, tá? Quer banhar? Deixa ela andar, deixa ela andar, deixa ela ser feliz, vai ser feliz, vai, vai ser feliz, vai, vai andar, vai correr. A bichinha passou mais de um dia no carro, vocês tem noção? Se nós estamos cansados, imagina um bebê. Deixa ela andar, deixa ela esticar as pernas, e é isso. Deixa eu comer o banho. Deixa eu comer o banho.